O suspeito de estuprar crianças de 7 e 8 anos de idade foi apreendido no município de Parecis, interior de Rondônia. Foi apreendido pelos policiais da delegacia especializada no atendimento à mulher aqui do município de Rolim de Moura. O suspeito é um jovem de 21 anos e a prisão se deu após investigações realizadas que acabou por descobrir o endereço desse jovem na cidade de Parecis. Uma ação coordenada pelo delegado Fábio de Moura e com a colaboração da Polícia Militar também de Parecis. Lograram êxito em cumprir o mandado de prisão preventiva em desfavor do suspeito. Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça para responder pelos crimes praticados. A delegacia especializada no atendimento à mulher está à disposição da população para que possam fazer denúncias de eventuais crimes contra as mulheres, crianças e adolescentes. E a sua identidade será mantida em sigilo. Os telefones para contato são 069-3442-9037 ou o 197 da Polícia Civil. Com as imagens de Alex Feliciano e Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.